Melhorar o desempenho técnico e gerencial das propriedades paranaenses para que, além de produtivas, elas possam ser encaradas como verdadeiros empreendimentos rurais. Esse é o papel da Assistência Técnica e Gerencial, a ATEG, que o Sistema FAEP Senar Paraná está disponibilizando para os produtores do Estado. Desde o ano passado, quatro grupos de produtores da região metropolitana de Curitiba participam do formato piloto dessa iniciativa. No ano que vem, a ATEG será expandida para as diversas regiões do Estado, levando esse serviço personalizado para um maior número de produtores e produtoras rurais. A ATEG do Sistema FAEP Senar Paraná é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar as convidadas desse programa, começando pela Débora Grin, que é diretora técnica do Sistema FAEP Senar Paraná. Como é que vai, Débora? Tudo bem, André. Tudo bem, ouvintes. Prazer em estar aqui. E também temos hoje aqui a Rosana Gabardo Palil, que é fruticultora e vice-presidente da cooperativa Agriman de Mandirituba. Como é que vai, Rosana? Tudo bem, André. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade e muito bom estar aqui. Maravilha. Bom, atenção, ouvintes. Uma novidade importante já está em campo, hein? Para fortalecer ainda mais a agropecuária paranaense e levar mais conhecimento e renda para a família do campo, o Sistema FAEP Senar Paraná iniciou no ano passado, em formato piloto, um programa de assistência técnica e gerencial, conhecido pela sigla ATEG. Com essa iniciativa, 105 propriedades rurais da região metropolitana de Curitiba estão sendo assistidas de maneira personalizada. Dessa forma, elas conseguem melhorar tanto as questões técnicas da produção quanto a gestão do seu negócio rural. Débora, um ano depois dessa iniciativa da ATEG começar em formato piloto, qual que é a sua avaliação sobre essa iniciativa? Muito boa, André. O Paraná está sendo, está trazendo a ATEG agora, depois de muitos anos que ela já acontece no Brasil. Ela é toda uma assistência técnica e gerencial baseada numa metodologia que leva ao produtor rural um atendimento personalizado com relação a questões técnicas e gerenciais. A grande diferencial dessa ATEG que é realizada pelo Senar no Brasil todo e agora aqui no Paraná com esse piloto que nós iniciamos no ano passado é fazer com que o produtor entenda que o que ele tem na mão ele precisa controlar como se fosse uma empresa. Ele precisa saber separar os ganhos da produção com os seus gastos pessoais. Enfim, é todo esse trabalho que a gente tem levado para esses produtores através de técnicos que foram contratados para este fim. E como que surgiu a ideia desse programa? Você contou que ele já acontecia no Brasil inteiro, né? Como que ele veio parar no Paraná? Ele é uma... como nós somos diretamente ligados com o Senar Nacional, é uma das atividades que o Senar Nacional disponibiliza. Então, o Paraná que vinha atuando de uma forma um pouco diferenciada no Estado, que era apoiando mais a assistência técnica oficial do Estado, percebeu que havia um espaço para nós implantarmos a ATEG através do Senar Paraná. Porque nós temos muitos produtores desassistidos no Estado e é para esses produtores que não recebem nenhum tipo de outra assistência ou oficial do Estado, ou através de cooperativa, ou alguma outra forma, que nós estamos trazendo esse trabalho. Então, ele é para o produtor que está hoje desassistido. Olha aí, e um desses produtores que está participando desse projeto piloto que está acontecendo na região metropolitana de Curitiba, é a Rosana, que está aqui com a gente hoje, falando remotamente, lá de Mandirituba. Rosana, conta um pouco para a gente como é que a sua atividade vem sendo impactada pela ATEG, né? Como é que a tua percepção desse serviço aí que já está acompanhando a tua produção aí há um ano? Então, André, assim como a Débora falou, o mais importante é que eles não vêm fazer para nós, eles vêm ensinar a nós fazer. Então, antes eu tinha apenas uma noção do custo e do lucro. E com o aplicativo que o Senar não dispõe, agora eu tenho os dados em planilhas e gráficos que eu tenho fácil acesso. Agora eu tenho, assim, uma visão ampla de custo e receita. Olha aí. E, Rosana, conta um pouquinho para a gente como que é a tua produção. Você, pelo que eu sei até agora, você é uma olhericultora, uma fruticultora, você atua na produção de morango, é isso? Então, faz cinco anos que eu estou na produção de morango, mas esse ano nós estamos ampliando para frutas vermelhas, amora e mirtilo também. Olha, que beleza. E antes dessa experiência com a ATEG, você já tinha alguma experiência com o Senar? Já tinha feito cursos do Senar? Já conhecia a instituição? Então, eu comecei a conhecer o Senar quando eu comecei a produzir morango, que eu fui atrás de cursos para me aprimorar e aprender bem como que era trabalhar com morango. Foi assim que eu conheci o Senar, em 2019. Olha aí, a gente podia dizer, então, que a senhora está começando, né? Cinco anos é uma, vamos dizer assim, de agropecuária, né? E a senhora já no começo já contou aí com essa assistência técnica personalizada, né? Já dá para notar alguma mudança, assim, na sua propriedade? Seja no manejo, ali no trato dos morangos ou na parte gerencial, já teve alguma coisa que mudou por conta da ATEG? Com certeza. Porque o técnico nos auxilia com orientações no manejo, principalmente na parte gerencial, que é o mais importante. Em um ano de ATEG, reduzimos 20% dos nossos gastos. 20% dos gastos. Olha aí, assim... Então, consequentemente, eu vou ter mais lucro. Sim. E como é que foi essa redução aí? Teve que fazer ajustes muito, vamos dizer assim, muito dolorosos? Teve que apertar muito o cinto? Ou a gente... Porque, às vezes, com o conhecimento gerencial, a gente, às vezes, descobre... A gente nem sabia, mas a gente tinha lucro, às vezes, né? Então, ele me auxilia na parte de... Não preciso fazer estoque de embalagens, não preciso fazer estoque de adubos. Eu compro aquela quantia certa para o que eu vou usar naquele mês. Então, essa é uma visão que eu não tinha antes. Eu ia estocando. E não é necessário. E também, ele prevê o que vai acontecer para frente. Com o clima, nisso, ele já me orienta com... Não preciso usar agrotóxico. Eu já posso prevenir a minha lavoura com biológicos. É o preventivo. Então, eu já vou ter menos gastos. Que beleza. Débora, e como é que funciona na prática esse programa de ATEG, né? A gente sabe que ele começou em formato piloto ainda. Não sei se ele vai ter algumas atualizações, né? Mas como é que é na prática? Quantas visitas? Quanto tempo ele dura? Nós estamos implantando esse modelo. Ele tem dois anos de duração. É uma ATEG com prazo para encerrar. Porque qual é o objetivo? Como disse a Rosana, nesses dois anos, a gente pretende orientar o produtor para que ele siga com as próprias pernas. Que ele perceba a necessidade das mudanças na propriedade. E, quiçá, com a própria melhoria de qualidade, com a melhoria de renda do produtor, ele ia até contratar um técnico para acompanhá-lo sozinho ou através de grupos, enfim. Mas a ATEG que o Senar Paraná está implantando tem duração de dois anos. Elas são visitas mensais. O técnico passa quatro horas com o produtor discutindo a cultura principal do produtor. Nós não fizemos uma assistência técnica de propriedade, não. A gente trabalha com a cultura que é o carro-chefe do produtor. E, para isso, o produtor precisa ter tido pelo menos uma comercialização. Porque o objetivo é exatamente isso, mostrar para ele as melhorias que ele pode ter em ganhos na propriedade, tanto técnica quanto gerencialmente. Então, nesse período que o técnico fica com o produtor, ele acompanha a lavoura, a pecuária. A gente vai abrir isso para todos os produtores nas mais diversas culturas no Paraná. Ele acompanha a parte técnica e tira mais um tempo. Ele trabalha num caderno, que a gente chama caderno do produtor, onde colocam todas essas informações. Então, recomendações do técnico são colocadas ali, análises dos custos, dos gastos, enfim. São todas colocadas dentro desse caderno junto com o produtor. Que bacana. E nesse um ano de experiência piloto, já dá para notar quais são as principais dificuldades desses produtores atendidos? É a parte gerencial? É o preenchimento de planilhas? Ou ainda falta conhecimento técnico? Onde que fica mais difícil? É realmente na gestão, André. A gente percebe que o nosso produtor sabe produzir, conhece muitas vezes o seu produto. O que ele precisa às vezes são pequenos ajustes, como disse a Rosana, algumas coisas que ele pode substituir ou que ele possa alterar dentro da sua propriedade. Mas a questão gerencial, normalmente ela é negligenciada pelo produtor. Porque ele entra no dia a dia, ele entra dentro de uma rotina. As receitas que ele tira com a produção são misturadas com os custos da família, enfim. Então, mostrar para ele que ele precisa tratar isso como um negócio é um dos nossos principais desafios. E fazer com que o produtor tenha o cuidado de anotar essas despesas. Porque ele entra no automático. Ele vai lá na agropecuária, ele compra o produto, enfim, e coloca isso como uma despesa normal da casa. E o que a gente precisa é que ele profissionalize isso, separando exatamente as despesas do negócio com as despesas da família. Rosana, e no teu caso aí, como é que foi assim a... No teu caso também, a parte gerencial era uma dificuldade. Em que setor você acha que a Teg te trouxe mais contribuições? Então, a minha maior dificuldade é na gestão. E o projeto ajuda a minha atividade a ser mais deficiente, sustentável e lucrativa. Com certeza, o projeto até que me ajudou muito. Nós evoluímos muito passando da agricultura familiar para a agricultura familiar sustentável e inovadora. Olha aí. E esse plano de expandir a produção para outras frutas, além do morango, as frutas vermelhas que você comentou, isso veio na esteira desse atendimento da Teg? Foi quando você teve essa ideia ou já era um plano antigo? Não, esse ano que nós tivemos... As minhas mudas de morango estavam no limite. Então, conversando com o técnico, ele nos auxiliou em renovar toda a plantação com mudas novas. E aproveitando já o embalo, esse ano, compramos as mudas de mirtilo e a mora também. Olha aí. Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Eu tive aí numa vizinha sua, sabe, Rosana? Na Kátia. E ela me contou o seguinte, que ela reproduzia muda de morango em casa. E daí, ela viu que... Quando ela começou a colocar as coisas no papel, começou a ter essa visão mais ampla, essa visão gerencial, ela viu que era uma economia que não valia a pena. Porque, apesar de ela supostamente não gastar dinheiro com essas mudas caseiras, elas eram muito menos produtivas que mudas novas, mudas certificadas, que vêm livre de doença, livre de tudo, né? Isso também aconteceu com você? Alguma coisa semelhante? Assim, abrir a cabeça para... Às vezes a gente pensa que está fazendo economia, mas, na verdade, está indo para o caminho inverso, né? Então, era isso mesmo que estava acontecendo, porque eu estava usando bastante adubação, cada vez mais adubo para fazer a planta ficar forte e produzir. E isso não estava acontecendo. Foi assim que a gente tomou a atitude, junto com o técnico, de comprar tudo muda novo. Olha aí. E tem uma coisa que me chamou a atenção também, Débora. Foi, quando eu estive visitando essa propriedade lá em Mandirituba, da vizinha da Rosana, eu vi um aplicativo de celular, que acho que o Senar Nacional e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disponibilizam, que ele mostrava tudo em gráficos. Então, a produtora tinha ali, ao toque da mão, o quanto que ela gastou em insumo, quanto que ela gastou em mão de obra, ou seja, tudo na velocidade de um clique. Esse tipo de incentivo, de aplicar tecnologia na gestão, isso deve ser um incentivo muito grande para o pessoal começar a olhar para esse lado, né? Exatamente. E isso é novíssimo, tá, André? Essa é uma ferramenta que o Senar Nacional disponibilizou recentemente, que a gente está levando para os produtores, porque todo o processo da TAG, ele é todo informatizado. As visitas que o técnico faz nas propriedades, ele faz, quando ele chega na propriedade, ele faz um check-in de entrada, onde ficam as coordenadas, isso vai para o sistema automaticamente, as fotos que ele tira vai para o sistema, as recomendações que ele lança vão para o sistema, quando ele sai da propriedade, ele faz o check-out, que também encerra a visita, tudo isso é informatizado. Então, para o técnico, para nós aqui na área da administração da TAG, e para o Senar Nacional, essas informações todas eram online e muito rápidas. O que faltava era esse elo com o produtor, e que o produtor tivesse essas informações não apenas no caderno, que elas ficam lá, mas que isso fosse mais fácil. E o aplicativo realmente veio para mostrar, para ser uma coisa mais moderna, mais agradável, e para mostrar para o produtor que é fácil, e ele ter essas informações da palma da mão. Você já está usando esse aplicativo, Rosana? Sim, aqui de Mandirutuba fui a primeira a conectar o aplicativo, e está sendo muito legal, nos traz mais perto da tecnologia, a tecnologia para o campo, e isso faz abrir mais portas, e faz nós ter mais conhecimento. Débora, e por exemplo, uma dúvida que eu fiquei aqui, uma vez que o produtor participou da TAG, ele ficou dois anos no programa, foi assistido, começa a andar com as próprias pernas, mas ele tem outra atividade na propriedade, vamos pensar que ele produz grãos e produz leite também, ele pode solicitar a TAG para outra atividade dele? Bom, André, inicialmente a gente está dando prioridade para a atividade principal, como a gente está estartando a TAG aqui, e como eu coloquei, a gente tem muitos produtores que não estão assistidos, num primeiro momento, a gente vai expandir a TAG para os demais municípios, de uma forma mais lenta, a gente vai continuar fazendo um piloto no início do próximo ano agora, misturando, como disse você, aqui na região de Curitiba a gente ficou com a agricultura, agora a gente vai expandir para a pecuária, para café, para outras atividades, mas na sequência a gente, como tem muitos produtores, a gente vai dizer, este mesmo produtor vai entrar na fila para ser atendido num outro momento. Ah, é justo, né? E no final do período de a TAG, o produtor tem que apresentar algum plano de negócio, alguma ação efetiva, tem alguma coisa assim para marcar o fechamento, assim, de forma clara? Nos passos da TAG, que a gente tem atendido, inicialmente a gente começa com o diagnóstico da propriedade, depois a gente faz um planejamento estratégico com o produtor, com relação às ações que ele vai fazer, fizemos adequações na propriedade, como a Rosana colocou, exatamente essas questões que ela levou, trazemos para dentro da TAG as capacitações do SENAR, que são extremamente importantes, a Rosana colocou que desde 2019, ela já fazia cursos do SENAR, mas existem produtores que não têm feito, ou durante a assistência técnica, o técnico mesmo verifica da necessidade que aquele grupo de produtores tem para algum curso do SENAR, que já existe, ou que se não existe, a gente vai atrás e leva isso para esses produtores. Então, tudo isso é avaliado dentro desse período. E na sequência tem uma avaliação de todo esse processo, mas a lição de casa que fica para esse produtor é realmente trabalhar com planejamento estratégico. Ah, e como é que funciona, Débora? A gente sabe que o SENAR Paraná, ele tem aí um trabalho muito importante para capacitar o produtor, o trabalhador rural paranaense. Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas são mais de 250 títulos de cursos que são disponibilizados de forma gratuita. Como é que os cursos do SENAR trabalham em harmonia com a TAG? Tem uma sinergia nesses dois serviços? Total, sinergia total, que é exatamente isso. É até mais fácil, porque o técnico consegue identificar as dificuldades daquele grupo. Como disse a Rosana, estamos com dificuldades de gestão. O SENAR tem cursos de gestão na sua grade. O técnico vem e solicita. Estamos com problema de doenças no solo, no caso, por isso que a gente trabalha com uma cadeia única. Nós temos um técnico que atende em torno de 30 produtores. Muitos desses problemas, por serem na mesma cadeia, às vezes são comuns. Então, é mais fácil de a gente atender esse grupo de produtores com as capacitações. E se não tiver no nosso catálogo, dentro desses 250, ele não encontrar aquela especificidade daquela cultura, a gente vai atrás, contrata especialista e capacita esses técnicos na sua necessidade. Ou seja, o produtor não vai ficar com dúvida. Não, e nem desassistido. E a gente sabe que essa primeira etapa foi aqui na região metropolitana, já deve acabar em maio do ano que vem, esse primeiro piloto. O que a gente pode esperar para frente? Estaremos iniciando. Como é que o Senar Paraná está tratando a TAG na casa? Nós estamos fazendo todo o mapeamento do que significa assistência técnica dentro da casa. Todo o processo que envolve jurídico, envolve questões administrativas, questões de contratação de técnicos, de acompanhamento desses técnicos, porque eles são supervisionados para ver se estão atendendo, estão seguindo as diretrizes do que o programa estabelece. Então, tudo isso, nós estamos ajeitando a casa a partir desse piloto, estamos ajeitando a casa esse ano. Iremos estartar 10 novas ATEGS diferentes no início do ano que vem, para alguns sindicatos, onde a gente vai testar toda essa metodologia que a gente está discutindo esse ano, e depois a gente estaremos abertos para atender as necessidades da população. E o produtor que está nos ouvindo nesse momento, ele falou, meu, isso é uma coisa sensacional, eu quero participar também. Tem algum caminho que ele pode ser assistido pela TAG do Senar? Sim, o caminho é via sindicato rural, da mesma forma que as nossas capacitações. O nosso representante, o nosso ponto lá no campo é o sindicato rural. Mas eu só vou dizer, produtor, por favor, um pouco de calma, porque a gente está discutindo ainda esse tema, e a gente vai deixar por próximo ano para a gente estartar isso de uma forma um pouco mais ampla. Nesse primeiro momento, a gente ainda continua discutindo a metodologia, a forma de implantação, para depois a gente poder atender o maior número possível. Com base nesse começo, já dá para ver que vai ser uma coisa sensacional, né? Com base nesses produtores que estão sendo assistidos aqui na região metropolitana de Curitiba, dá para ter um pouco aí do gostinho do que vai ser essa TAG aí em todo o Paraná. Rosana, você gostaria de deixar um recado aí para os produtores rurais aí que às vezes estão em busca de mais conhecimento, de mais assistência técnica, mas tem um pouco de dificuldade de saber aonde procurar? Com certeza, André, porque se foi bom para nós, do primeiro grupo, se deu certo, serviu para muitas melhorias na propriedade, então os outros também vão querer muito. Com certeza devem procurar o Senar e se inscrever lá para participar dos próximos grupos, porque faz muita diferença na nossa produção, na nossa propriedade. Maravilha! Bom, gente, nosso tempo está acabando, então esse episódio vai ficando por aqui, quero agradecer muito pela audiência remota da Rosana também, voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio, e dizer para você, produtor, que está nos ouvindo, se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais, você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify, ou no aplicativo de celular que chama Sistema Faep. Você baixa lá gratuitamente, vai receber na palma da mão aí informação, cotações, previsão do tempo, e muita coisa legal sobre o agronegócio do Paraná. Tá certo? E um último recado, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá, arroba sistema.faep, aí você vai receber muita informação bacana aí sobre o agroparanaense. Tá bom? Muito obrigado, e até a próxima!